E aí pessoal, vamos reagir aqui Piozinho fazendo um vídeo Do vídeo Geli Clash fazendo Do Geli Clash eu tô reagindo Então a gente vai Reagir aqui né Vou ter que posicionar o celular aqui Vou pegar um bagulho aqui Pera aí Vai Fala galera, mais um vídeo Vai travar um pouco Tente de Tente Não Rir Sabem que toda semana eu posto um vídeo de Tente Não Rir aqui no canal Mentira! Mas essa semana vai ser diferente velho Eu vou deixar a playlist dos vídeos de Tente Não Rir Se você quiser assistir pra fazer um desafio pessoal aí Vou deixar aqui o link na descrição com todos os vídeos de Tente Não Rir Com a playlist de Tente Não Rir aí Você clica que você vai abrir todos os vídeos de Tente Não Rir, beleza? Na ordem, obviamente Então galera Antes de mais nada Se você é novo aqui no canal Mano Deixa o seu like aqui no vídeo E se inscreve no canal Pra você não perder mais nenhum dos próximos vídeos Se inscrever é mais importante que dá pra ele É mais importante Senão você não vai conseguir acompanhar os próximos vídeos Ih, tá travando muito Mas galera No vídeo de hoje Piozinho lançou Vou tirar minha facecam aqui Peraí Um vídeo de Tente Não Rir dele Imagino que seja dele, né? Porque, né? Enfim Vamos reagir a esse vídeo Esse vídeo que agora está aí com Um milhão e setecentos mil acessos Então, deve ser um vídeo engraçado Eu me basei nisso Porque o YouTube funciona de maneira Ah, se o vídeo é assistido por muitos minutos Seria recomendado Então, esse vídeo com certeza tem muita retenção As pessoas assistiram ele bastante Então, vamos assistir Vamos ver se é engraçado Se o Piozinho está sendo engraçado Vou deixar o link do vídeo original Embaixo na descrição Um abração pro Mano Piozinho aí Moleque, gente boa demais E galera, eu vou falar outra coisa, velho É o seguinte Estou lançando todos os dias No meu Instagram Gift cards pra vocês Todos os dias, velho A única coisa que você tem que fazer É acompanhar meus stories No Instagram, né? Me seguindo Arroba Jelly Clash Só isso, velho Me seguiu Acompanha os stories Eu estou soltando um código por dia E eu tenho mais 30 Então, me segue lá no Instagram Vou deixar o link no meu Instagram também Embaixo na descrição Show de bola? Então, vamos embora, moleque Vamos começar a react aqui Porque eu já estou demorando Demais Vamos embora O que é isso, rapaz? Ah, deixa eu botar em tela grande E botar de novo, vai Que idiota, velho Meu Deus do céu, velho Rapaz, tem que abaixar o volume, bicho Graças a Deus, velho Graças a Deus, não foi Que espada Senão eu tinha que perder a sua cabeça Filho, monta aqui, filho Na moral, na moral Deixa dirigindo, filho Não tá aí A gente agora vai contra as leis E a gravidade Que isso, velho Nunca vi isso na vida, velho Isso ainda acontece no jogo, velho? Você mora em Pernambuco mesmo? Pernambuco mesmo Pra dar a mão Na verdade, todo mundo que mora em Pernambuco É pernambucano? É Ah, tá Achei que era pernambuco Não riu, é o que? Deixa Isso não é parte do... Tente não rir, vai Deixa ele, deixa ele Deixa ele Deixa ele Dá um tubo daqui Tá bom Vai Ela joga bem de pé Ah, tem coisa, tem coisa Agosta a missão Agosta a missão Deixa, deixa que eu vou matar tudo Caralho, maluco É bravo É, Piu Eu lembrei agora uma vez Que o Piu foi jogar o jeep Eu vou lá Eu vou um drop Os caras mataram ele Pegaram o drop Mano, eu tô mais quejudo Cachorro de plástico Não, peraí Cachorro de plástico O Piu perde a linha total, né mano Você já está louco na droga Peraí mano Aqui editor, bota as vidas aqui do lado Não sei se você já botou Mas bota as vidas aí do lado Eu já ri uma vez Eu já ri uma vez Cachorro de plástico Ô louco, bicho Tau Ela tá ficando tudo Tau 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 Eu sou o Mano Piu E eu agora vou jogar e rimar o mesmo tempo Vocês estão preparados? Então quem acha que eu sou um deus O rap Deixa um like nesse vídeo Então ó Mano Piu chegou agora no improviso Geral que tá Assistindo são os meus inscritos Bagulho é louco, bicho Agora eu sou guerreiro Pra começar Agora eu já não vou dar um c*** inteiro Vem comigo com o jeep Piu, piu Que não gostava Mas eu tudo pra c*** Que batiu Piu, piu Que é bravo Rima pra c*** Antigamente eu era Você se conhece como Mano Rato Nata Tune mesmo Eu roubo queijo Eu toco queijo na sua cara mesmo Agora eu tô caindo aqui no chão Mano, fica preparado Vou pegar uma Emo de 40, tá ligado? Agora já caí Mas é só no jogo Ou então no meu quarto Então vai fazer o meu baile Olha que legal Vem com o pouquinho Já pode pegar no meu c*** Eu parado no cercão O que tá acontecendo, velho? O que tá acontecendo, velho? Eu parado com o negão Isso é quando ele vai imitar E bota uma música assim, ó, galera Ó Acaba a bala, acaba a bala Tá de sacanagem, né? Sai da minha tela, anúncio! Pô, mas a bala dele... Ah, vai tomar, c*** Tem quantas balas essas c***s, velho? Vai ter que tomar, mano Nossa, c*** Não consigo o c*** tomar, mano? P*** 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 Tá caidado, velho Já era? Tá caidado, velho Aqui? Uhum Tá buzado Uuuu Posava? Exato Right now Right now Tem até aqui, velho Oh, essa música é chata, velho Oh, Vitão, pelo amor de Deus, Vitão, assim, com todo respeito Para de c... Um par do microfone, que c... Irrita Esse cara com asma na calma O que é isso? O que é isso? Apareceu um cheiro É Não tinha nada aí Que louco Lá na f... Lá no f... Lá no f... O cara tava longe Mano, o amigo meu falou que jogar no emulador é... É... Tu tem que ajustar a mira andando, velho Parou, parou Parou Sinal vermelho parou Parou P... Que cê roubou O... Tem todo esse carrinho Então só tem... E você... Aqui, aqui, Piu Aqui, Piu Editor, bota Piu nos palavrões, hein Não é Piu, não, é Piu Humilde Humilde que eu não quis matar Não quis, na verdade, não é que eu não quis, né Na verdade é que o cara ali jogou muito, né Ele lá tá correndo lá, ó Deixa, deixa eu ser feliz, rapaziada O problema da humanidade é que cê não deixa os caras serem felizes Pô, deixa eu pegar a minha... Deixa eu soltar a manquinha Não, não vou pegar ela não, porque eu já tô usando manquinha Olha lá, rapaziada Deixa o cara ser feliz, p*** Deixa o cara jogar, soltar no mapa Deixa os garoto brincar Tranquilo, entendeu? Tem ninguém mexendo com o cara Só que se você começar a atirar em mim, eu vou matar ele Humilde, mano Quem aposta que o Piuzinho vai morrer agora? Pô, velho, esses caras tão suspeitos demais, viu, mano Não é possível, mano Eu vou olhar pra minhas costas antes que eu tomar uma balaça no p*** Quem acha que o Piuzinho vai morrer? Digita um Menino Agora é minha vez de revidar o p*** Tem mais cara? Vou pegar esse cara agora, rapaziada É agora, vamo ver Deixa eu ver se ele era... Ia ser mais engraçado se ele morresse Só tô dizendo Não que eu queira Carregou um lute legal pra mim, o mapa todo Obrigado, viu, mano Trouxe um lutezinho pra nós aí Famoso burro de carga, rapaziada Esse aqui é o famoso burro de carga Mano, tem nada que eu goste mais Tem nada que eu goste mais do que alguém parado, véi Minha amiga tá cavala demais, moço Olha, eu vi o treinamento do modo... Pfff 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 A cara Uuuuuh Olha a cara dele, mano Dá um zoom da cara dele, velho Pfff 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 Não. Ah, deixa eu ver essa cena de novo, velho, peraí. Ah, irmão, só é. Eu vi em treinamento do Mods na... Tinha bastante bala de AR aí. Tinha também uma puxante aí. Tinha, 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 cuida das balas de AR, por favor, obrigado, valeu. Muito obrigado, muito obrigado, meu querido, muito obrigado. Dois de vida, velho. Nossa, essa foi bonita, mano, essa foi, velho. Essa foi bonita, velho. Claudinho sem bochecha sou eu, assim. Não, 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 não vou mais, não vou mais atirar. Esses três, tem dois caras aí. Tem dois caras aí. Rapaziada, sobrou essa bala? Ô, bichê, se eu pulei, deu dois golpes no cara, bichê. Aí só que a bala do Pança, tá? A bala do Pança já acertou. Saúde em primeiro lugar. A bala do Pança já acertou. Isso mesmo, Gilles. É f***, f***, f***. Vamos, 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 vamos. Eu não vou atirar nada, deixa ele matar aí. Ô, só me dá gelo aí. Pega aqui, pega aqui. Tem branco, é um dinador. Olha. Olha, olha. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Uuuh. Ahahahah, ri pra caramba. Brincadeira. Bom, galera, foi isso. Deu pra rir algumas vezes, mano. Foi engraçado, realmente. É... O Piozinho, ele é um... Ele é um cara... Engraçado, velho. Ele é um moleque... Engraçado. Ele é... Zoeirão. Zoeirão. Tô zoando. Mano, na moral. Olha, eu queria postar quanto, velho? Que esse vídeo aqui vai ter mais dislike que o normal. O nego vai achar que eu tô xingando o Piozinho, falando mal dele. E, mano, na moral. Piozinho, gente, boa demais, velho. Eu conversei pra caramba com ele outro dia no Rio, velho. Cara, firmeza pra caramba. Inclusive, outro abraço pra ele. Só pra finalizar o vídeo. Pra ele se sentir mais abraçado. E tamo junto, galera. Brigadão a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Não se esquece de me seguir lá no Instagram, que eu tô com um vídeo de card pra vocês. Aqui eu tenho outros vídeos de Tente Não Rir. E, aliás, aqui ó, vou deixar playlist de Tente Não Rir se você quiser assistir todos os outros, beleza? Aqui você se inscreve no canal, clicando aqui. Tamo junto, galera. Um grande abraço. E deixa o like. E se inscreva. Tchau.